Entre os dias 29 de fevereiro e 1º de março, o aeroporto Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, recebeu o Grupo Especial de Expensão em Voo GEVE, pertencente ao DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. A visita é a última etapa para a homologação do indicador de percurso de aproximação de precisão, conhecido como PAPI, Auxílio Visual de Navegação Aérea, que irá aumentar a segurança das operações de pouso do aeroporto. O PAPI é um sistema de iluminação instalado ao lado da pista, que indica aos pilotos em aproximação se estão na altitude correta durante a trajetória do pouso. A ex-aérea Aiportes, operadora do aeroporto Serra da Capivara, juntamente com o governo do estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado de Transporte, CETRANS, trabalham em conjunto para disponibilizar mais esse equipamento de auxílio à navegação, que aumenta a segurança das operações e pode atrair o interesse de outras companhias aéreas. Com isso, aumenta a oferta de novos voos e novos destinos em São Raimundo Nonato.